Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Otávio Carneiro, no sétimo andado. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, vou fazer esse vídeo tour com você e te apresentar esse imóvel pelo quinto andado. Aqui é a sala, temos aqui a vista da sala, Otávio Carneiro. Caiu, voltei. Otávio Carneiro em altura, aqui ó, aqui embaixo, a rua bem arborizada. Aqui a gente tem, você a pé, dois minutinhos, você tá ao lado de um dos maiores cartões postais de Niterói, que é o Campo de São Bento, uma área verde, arborizada, deliciosa pra você fazer um passeio, pra você dar uma esparecida, é ótimo. Primeiro quarto com armário vista, aqui no segundo quarto também você tem armário planejado até o teto. O banheiro tá todo reformado, ficou excelente. Olha que bacana, sanitário novo, com duchinha higiênica, chuveiro elétrico, nicho na parede, todo, todo em porcelanato. Os acabamentos tudo cromadinhos, ficou top. Aqui na cozinha, porta de entrada de serviço, tanque no final, a cozinha grande, as outras plantas tem uma parede aqui no meio, deixa a cozinha bem apertadinha, isso aqui já foi aberto, então tem aqui ó, o quarto de serviço e a área de serviço que fica aqui. Eu vou encerrando esse vídeo, quero te convidar a clicar aqui embaixo, agendar conosco uma visita com um dos nossos corretores quintonar, pra você poder conhecer pessoalmente o seu apartamento em Icaraí. Eu vou encerrando por aqui, tchau, tchau.